Saia a gordura e entra uma quantidade maior de carne. Saiba como conseguir esse resultado na nossa capacitação em suinocultura. Bom pessoal, nós vamos falar agora sobre os principais manejos de creche, recria e terminação, as principais conduções que a gente deve executar na rotina do dia a dia, para que a gente possibilite o máximo desempenho dos animais. Bom, nós devemos sempre tomar como rotina o manejo básico, fornecer as condições ideais para que os animais expressem todo o potencial genético na era da evolução que nós tivemos. O potencial de ganho de peso e conversão alimentar. Nós tivemos aí uma grande evolução na parte genética, na conformação dos nossos animais, o porco banha produzido nos anos anteriores, hoje a gente tem um suíno muito mais light, com muito menos TO de gordura em sua carcaça e muito mais percentual de carne na mesma. Então, nós devemos observar manejos adequados, condutas adequadas para a gente ter o máximo de potencial e ter maior produtividade de carne. Bom, então nós devemos sempre avaliar, imaginar um leitão de creche quando a gente realiza o desmame, né? E sempre ter um animal de qualidade, com o máximo de peso possível, com menor risco de contaminação e possíveis doenças para a gente ingressar na instalação de creche. Então, é importante, porque a gente tem uma boa qualidade, observar sempre o peso ao nascimento desses leitões, né? A correta produção de leite das matrizes, né? Os manejos iniciais lá na maternidade, fazer uma correta determinação da idade ideal para que a gente realize o desmame e observar sempre a variabilidade existente nesse início de alojamento na creche, né? E estabelecer estratégias sanitárias para que a gente tenha o mínimo de perda possível no setor. A gente fazendo a comparação aqui, né? Observando os diferentes pesos, né? Os diferentes grupos de pesos ao desmame, nós temos aí um peso à saída de creche, né? O animal que desmama em torno de 5,2 kg, nós tiramos aí na saída de creche com 20 kg, quase 800. E o animal de 6,250 kg, em torno de 24 kg. Mostrando aí, quanto maior o peso ao desmame, maior é o resultado que a gente vai ter na saída de creche. Bom, então, para cada kg ao desmame, né? Esse autor observou que nós tivemos aí entre 3 a 3,900 kg na saída de creche. E esse 1 kg de saída de creche a maior nos possibilita 3 kg ao abate a mais. Então, observando aí, os diferentes pesos ao desmame, nos possibilitam atingir 105 kg em idades variadas, né? Animais desmamados mais leves, né? Nós tivemos aí 173 dias para atingir 105 kg. Ao passo que animais mais pesados, nós tivemos aí 162 dias para o atingimento do peso ao abate. Aqui, mostrando a categorização dos pesos dos leitões ao desmame, né? Então, categorias de leitões mais leves e categorias de leitões mais pesados. Mostrando que aos 42 dias, né? Pós desmame, ou seja, saída de creche com aproximadamente 63 dias, nós tivemos aí em torno de 13 kg para os animais desmamados em média, com 2,8 kg na maternidade e tivemos aí 25 kg nos animais com média entre 8 kg e 900 ao desmame. Observando, né? Que a gente tem uma variabilidade, uma distribuição normal entre as diferentes pesos, né? Aqui mostrando também a idade ao desmame, né? Entre 12 dias até 21 dias e o efeito do peso, né? Do animal aos 42 dias pós desmame, 63 dias de idade, né? 16 kg para os animais desmamados mais precocemente, em torno de 25 kg para os animais com 21 dias. Isso interfere significativamente no ganho de peso diário desses animais também. Bom, nós devemos aí tentar evitar o aumento da variabilidade de peso ou desmame desses leitões para expressar o máximo desempenho na creche. Dentro do... Se a gente fizer um comparativo aqui, né? Durante o aleitamento, a gente já iniciar o fornecimento de ração para esses leitões, nós temos variações de resultados, né? Então, animais que consumiram ração, animais que não consumiram a ração na fase de maternidade e sem o fornecimento de ração. Então, se a gente observar aqui os animais que consumiram ração na fase de maternidade, né? Nós tivemos aí um ganho em torno de 0,7 na sua eficiência alimentar, um ganho de peso em torno de 377 gramas por dia, comparado com os outros animais que não consumiram ou não tiveram o fornecimento, em torno de 314 gramas dia e 321 gramas dia, né? Um consumo total aí de gramas por dia de 539, né? Na maternidade e comparado com o setor de creche do seu consumo, em torno de 484 gramas a 500 gramas. Se a gente observar, o consumo não é exagerado dentro da maternidade, mas ele possibilita um grande ganho de desenvolvimento nesse animal. Então, a gente pode disponibilizar os comedouros aí na maternidade para facilitar esse acesso à ração e no desmame a gente reduzir as perdas, né? Então, o efeito multiplicador da creche, nós queremos que uma creche tenha padronização desses leitrões, uma boa qualidade no seu desenvolvimento e uma ótima sanidade. Normalmente, o processo de desmame, né? Leva o leitão a limitações de consumo, as misturas e redefinições de hierarquia, né? Devido a brigas e sociabilidade, eles marcam novamente o território e executam novas brigas para poder determinar quem são os líderes de cada baia. A transição de leite para ração nos gera aí grandes perdas, principalmente por fatores imunológicos, levando à predisposição de ocorrência de doenças, à desidratação, à adaptação a bebedouros e comedouros e o intervalo entre os momentos de consumo. Se a gente observar aqui, né? Transformando o consumo do leitão em energia metabolizável, nós temos aí em torno de 1.250 de energia metabolizável de consumo na fase de lactação. Quando esse animal é desmamado, né? O consumo de ração que ele teria que ter aqui pelos potenciais nutricionais que a gente observa, ele teria que consumir em torno de 300 gramas de ração para atingir o equivaler à mesma quantidade de leite que ele estava ingerindo. E a gente observa aí na primeira semana, né? Que esse consumo em energia metabolizável é muito menor quando comparado à fase de lactação. E isso contribui, né? Se a gente observar aqui, ele tem uma energia, uma necessidade de manutenção em torno de 140 gramas dia de ingestão. E nós observamos aí que nos primeiros dois, três dias, a gente não consegue atingir na maioria das vezes esse consumo por cada leitão. Só apenas na sequência aí do consumo na fase de creche é que a gente observa a melhoria. Aqui mostrando para a gente, né? A interferência do GPD na primeira semana de pós-desmame, né? Com relação à idade ao abate. Então, animais que tiveram menos de 5 gramas de GPD por dia, né? Ganho de peso diário, foram abatidos em torno aí de próximo de 185 dias. E animais que tiveram um GPD maior que 225 tiveram a idade ao abate em torno de 170 dias. Mostrando a diferença de aproximadamente 15 dias de intervalo entre um e outro com a mesma idade, ok? Então, a gente observa aí um coeficiente de variação normal para a produção de suínos, né? Na maternidade, nós temos em torno aí de uma variação de 26% entre o leitão mais pesado e o leitão mais leve. E a tendência que a gente esperaria até o abate era uma curva de redução. Em torno de 20% ao desmame, 12% na saída de creche, de variação, e 8% apenas ao abate. Mas na maioria dos casos, a gente não observa isso. Então, a gente acaba observando uma curva que tem o aumento da variabilidade da distribuição de peso entre a população. E a gente vai mostrar isso à frente. Por que que isso acontece, né? Quais são as ações erradas que a gente toma que possibilita esse aumento da variabilidade? Então, falando do início da alimentação na creche, os leitões precisam encontrar facilmente a ração, precisamos ter comedores adequados e de fácil acesso, né? Ter sempre ração disponível, estimular o máximo possível de consumo de ração, e identificar e ajudar os leitões refugios, né? Seja por um manejo nutricional, ou seja por um manejo aditivo de fornecimento da ração. Bom, então, mostrando aqui um outro trabalho, onde a gente tem o fornecimento de ração. A vontade na curva azul, mostrando o ganho de peso aí nos sete primeiros dias, né? A interferência da primeira semana. Na linha vermelha, o fornecimento a cada duas horas, e o animal fica só por 15 minutos no coxo. Na linha amarela, mostrando aí a distância entre arraçoamentos, né? De quatro horas, na linha azul, em torno de seis horas, e todos os três aqui, 15 minutos apenas disponível no coxo. Então, a gente observa que os animais que têm acesso à vontade, né? Apresentam o maior peso quando a gente avalia ao sétimo dia, comparado com os demais tratamentos. Uma observação muito importante é a qualidade das instalações, né? A gente tem aqui grandes prejuízos com instalações que não possibilitam o correto alojamento dos animais. Um excesso de umidade e um excesso de contaminação também local do ambiente. A gente pode, aqui mostrando uma outra instalação, com excesso de umidade, né? E o que a gente pode fazer para trabalhar esse problema? Aí é necessário a gente fazer um investimento, realizar uma reforma do ambiente, e reduzir a carga de umidade no mesmo. Mostrando aqui um pouco do desperdício de ração também na creche, né? A ração colocada e não ingerida pelo animal, ela acaba sendo desperdiçada e isso representa custo, aumento do custo de produção. Aqui, alguns casos, né? De desperdício exagerado no setor de creche e nos levando a um aumento muito drástico no custo de produção. O acesso à ração, né? A ração, o coxo, tem que estar prontamente disponível, né? Nesse caso aqui, o coxo ficou trancado e o animal não tem acesso à ração, a gente acaba prejudicando aí o desempenho do mesmo. Aqui mostrando um acesso exagerado, né? Então, o fornecimento de forma inadequada, na hora que disponibilizou a ração, a ração é insuficiente, o acesso é insuficiente para que todos os animais ingiram a boa quantidade de ração. Quando a gente observa, nesse gráfico aqui, né? Uma estratégia de manejo no comedouro, na primeira semana, objetivando aí o ganho de peso diário e a eficiência alimentar do animal. Então, antes da estratégia adotada para o animal ficar disponível a ração no coxo, nós tivemos aí um ganho de peso de 160 gramas. E após o tratamento, né? O manejo adotado, nós passamos para 220 gramas. Aqui nós tínhamos uma conversão, uma eficiência alimentar de 2,15 quilos de ração para produzir 1 quilo de carne. E após a melhoria do manejo, esse valor caiu para 1,270. Então, a gente deve observar, a nossa instalação está sendo suficiente para poder fornecer ração, a estrutura que a gente tem disponível atende às exigências dos animais ou ela é de forma comprometida?